Música Música Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graças a todos, pastor Robson de Magalhães, mais uma vez, no Palavra de Fé e Salve pela Graça, sejam todos muito bem-vindos. Hoje pela manhã, como vocês já tiveram a oportunidade de ouvir e ver, estive na Igreja Presbiteriana, lá em Pinheiros, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes, um dos maiores pregadores de sermões expositivos do mundo, esteve ministrando. Foi uma manhã maravilhosa, em que ele se posicionou acerca do que ocorre no Brasil. Antes de eu expor a vocês aqui o pensamento de Hernandes Dias Lopes, antes de vocês saborearem deste pequeno trecho do ensino, se inscreva no Palavra de Fé e Salve pela Graça. Faça parte deste canal, ajude-nos a cada inscrição, a cada like. Pessoal, assistiu? Dê o like, mete o dedão no like, ajude-nos a crescer. Vamos chegar aí na meta de mil inscritos. E eu sei que vocês são fundamentais para o crescimento do Palavra de Fé. Compartilhe, se inscreva e dê o like e comente, dê a sua sugestão. Bom, nesta noite de domingo, entrando aí na semana, o segundo culto que eu participo, foi um domingo muito abençoado para mim e para minha família, em especial a mim que estive lá na Zona Sul de São Paulo, nas Nações Unidas, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele fez uma comparação sensacional. Ele muito inteligente, humilde, um excelente expositor. Ele trouxe um trecho em Miqueia 7, que retrata muito o Brasil. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Esta Bíblia é NVT, nova versão transformada numa linguagem mais fácil. Eu estarei lendo e falando o que o reverendo disse, para que nós possamos entender qual é o problema, ou quais são os problemas do Brasil. No capítulo 7, eu vou estar aqui lendo rapidamente, Miqueias está sofrendo por causa da ação de Israel. Miqueias, ele diz, ai de mim, olha só a expressão de desespero, de dor de Miqueias. E na leitura, quando nós passamos os nossos olhos, ele começa a reclamar da situação, olha que interessante, e veja se essa ideia não converge com a mesma ideia da atual situação da República Federativa do Brasil. Ele diz assim, no verso 2, ele fala assim, no verso 2 do capítulo 7, Os fiéis desapareceram, não resta uma única pessoa honesta na terra. São todos assassinos que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem suborno. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Olha que interessante o paralelo que Hernandes Dias Lopes, o reverendo, fez em relação ao Brasil. Olhem só pessoal, o que que Miqueias está dizendo aqui? Não há um justo sequer, todos os homens se perderam. Todos os homens estão fazendo coisas erradas. Os governantes se perderam. Os juízes se perderam. A religião se perdeu. É o atual cenário do Brasil. Olha para os três poderes. O poder legislativo, executivo e judiciário. Olha só para a religião, para as igrejas no Brasil. Elas não se perderam. O Brasil não está precisando de algo diferente. E Miqueias continua com esta visão. Ele continua profetizando. O fato Miqueias diz assim. O melhor deles é como espinheiro. E o mais honesto é perigoso com uma cerca de espinho. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo no tempo de confusão. O que Miqueias está dizendo? O melhor dos governantes, o melhor do judiciário, o melhor do legislativo, da religião, dos líderes religiosos, dos pastores, dos apóstolos. Os melhores. É como o espinheiro. Miqueias era o homem do campo. Então ele sabia o que estava falando. Quando você coloca a mão no espinheiro, você se machuca. Quando você coloca o pé, você se machuca. Quando você coloca os ombros para se escorar, você se machuca. É essa a ideia de Miqueias. O melhor dos homens, o melhor da nação de Israel vai te trazer dores. É o que acontece com a atual situação do nosso Brasil. Os poderes, eles se corromperam. Quando nós olhamos para o legislativo, quando nós olhávamos para o executivo, agora está ocorrendo uma transformação. Quando nós olhamos para o Supremo Tribunal Federal, quando nós olhamos para as lideranças da igreja, quando nós olhamos para o Brasil, o melhor machuca as pessoas. É como um verdadeiro espinheiro. E Miqueias continua. No verso 5 diz dessa forma. Não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa. Olha que interessante o verso 5 e 6. O que Miqueias está falando? Ele olha para a nação de Israel e diz assim. Ele olha para a nação de Israel, ele olha e diz assim. Não dá para confiar nos amigos, não dá para confiar nas esposas, não dá para confiar nos filhos. Os filhos, as filhas estão traindo os pais e as mães. Não dá para confiar no genro, na nora. Tudo se perdeu. Qual que é a ideia? A família, a família de Israel se perdeu. A família de Israel se corrompeu. É o que aconteceu com o nosso Brasil. A corrupção chegou a um nível tal. A podridão chegou a um nível tal que chegou no meio, no seio dos cidadãos brasileiros. O grande problema do Brasil é a imoralidade. Que infelizmente se enraizou. Não é só nos governantes, não é só na igreja. É também na sociedade brasileira. E Hernandes de Aslopes, ele fala. Não é o atual cenário do Brasil? É esta a pergunta que ele fala. Não teve como a igreja não falar amém. Entretanto, no verso 7, ele continua dizendo algo muito interessante. Ele diz dessa forma. Aí Hernandes de Aslopes, ele fecha a ideia acerca do Brasil dessa forma. A única solução para o país, a única solução para a nossa nação é Deus. É a única forma que nós podemos resgatar todos os poderes. Que nós podemos resgatar o Supremo Tribunal Federal. Resgatar as nossas famílias. Nós devemos confiar em Deus. A Inglaterra estava como o Brasil. Estava numa crise social, moral, econômica e política. A Inglaterra, ela se envolveu numa impureza tão grande dentro da República Ingresa que não tinha saída. Quem se levanta? John Wesley. Carlos Wesley. Jonathan Edwards. John Flatter. Esses homens se reuniram e começaram a buscar ao Senhor. Começaram a orar e jejuar em favor da Inglaterra. E houve um grande despertamento, um avivamento no século XVIII. No início de 1700, um grande avivamento ocorreu na Inglaterra. Eu convido a você que é cristão. Eu convido a você que ama o país. Vamos orar pela nossa nação. Vamos entregar a nossa nação nas mãos do nosso Deus. Porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Se inscreva no Palavra de Fé Salos pela Graça. Faça parte deste time. E vamos mudar. E juntos vamos proporcionar aos nossos filhos e netos futuros melhores. Forte abraço. Uma excelente semana. Forte, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso para mim.